Esse é o Alex NPC, roguinha tudo aqui Vou chacalhar minha xota na tua pirocadura Vou chacalhar minha xota na tua pirocadura Pode, pode, sou filho da puta Me pode, sou filho da puta Pode, pode, sou filho da puta Pode, pode, sou filho da puta Me pode, sou filho da puta Vou chacalhar minha xota na tua pirocadura Vou chacalhar minha xota na tua pirocadura Pode, pode, sou filho da puta Me pode, sou filho da puta Ela me faz de cavalão Volta por cima e me dá uma setada Só cavalgada Só cavalgada Só cavalgada Aquessas putas da cidade licence Esse é o Alex NTC, roguinha tudo aqui Vou chacoalhar minha xota na tua pirocadura Vou chacoalhar minha xota na tua pirocadura Fode, fode, seu filho da puta Me fode, seu filho da puta Vou chacoalhar minha xota Vou chacoalhar minha xota na tua pirocadura Fode, fode, seu filho da puta Me fode, seu filho da puta Fode, fode, seu filho da puta Me fode, seu filho da puta Ela me faz de cavalão Volta por cima e me dá uma setada Só a cavalgada 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 Legenda Adriana Zanotto